E a Jouette Loja da Fábrica, aqui você encontra a confecção feminina da mais alta classe, né Yara? Os modelos são bárbaros, vocês pesquisam pra fazer esses modelos, né? Bom, e essa semana eles estão com promoção legal, eles aceitam um cartão de crédito que é o Visa e acima de 20 reais pode estar dividindo em duas vezes, é isso? Legal, então olha só o que eu vou começar te mostrando, olha o blazer com ombreira, várias cores, isso é crepe de seda? Olha só que graça, olha o detalhe, dois botões saindo só 25 reais, gente, e tem várias cores, tá branco, bege, vários tamanhos também E agora pro Réveillon, olha só, o vestido, olha o detalhe, isso aqui o que que é, hein? Margaridinha só, fez no bordado com a pérola azul Olha só, com aplicação, olha só que graça, tem mais curtinho também, tem outros modelos, é que não dá tempo de mostrar tudo Esse curtinho também tá uma graça, qualquer um desses saindo 30 reais, né Yara? Bom, e agora tem esses outros aqui também, olha só que graça, o detalhe da gola, saindo 18 reais só Várias cores e vários tamanhos também Essas blusas aqui, por exemplo, também lindas, saindo quanto? A margarida no gripi essa tá por 15 reais 15 reais também, várias cores E agora a gente tem outro modelinho aqui, que esse daqui já não tem aplicação, ele é liso, saindo quanto? Malha fria esse tá 10 reais 10 reais é malha fria, isso Tem listada, tem uma cor só, quer dizer, vem e escolha Esse aqui tá saindo quanto? 5 reais 5 reais, gente Então, poxa, o preço tá legal, porque o modelo deles são bárbaros E acima de 20 reais, dividem duas vezes Nós temos o cartão Visa Então, olha, tem que vir pra cá pra conferir, porque tem muito mais modelos Nem dá tempo de te mostrar tudo Isso é uma minoria do que tem aqui na loja, né Yara? Pois é, então a Juete, loja da fábrica, vai com essa promoção até domingo, dia 10 do 12 Eles estão aqui de segunda a sexta, das 7 às 18 horas Sábado, das 8 às 17, domingo, das 10 às 18 O endereço, Yara? Rua José Paulino, 280 E nosso telefone é no 223-1001-23 ou no 220-479 Então, venha!